O que é a história venezuelana? Da cultura, da educação, que tem certas diferenças com a do Brasil Dos esportes, da economia, principalmente petroleira, que é bastante conhecida O turismo, que é bastante amplo E a atualidade, que é a situação atual do país Então, para começar falando da história, temos que começar do descobrimento do país A Venezuela foi descoberta em 1498 por Cristóbal Colom Ela foi descoberta na terceira viagem deles E eles chegaram por aqui, eles passaram entre Trinidad e Tobago E com Manai, e entraram aqui no delta do Orinoco Que é esse rio que a gente observa aqui Eles ficaram muito surpresos, porque era um rio muito grande Então, eles falaram que era a primeira vez que eles enxergavam um rio dessa magnitude Inclusive, era maior de todos que eles já tinham visto na Europa Cabe destacar que pela Venezuela Foi a primeira vez que os espanhóis Entraram em terra firme no continente americano Já que nas duas primeiras viagens eles chegaram na República Dominicana e no Puerto Rico Posteriormente Uma segunda excursão de espanhóis Liderizada pelo Alonso de Ojeda E o cientista Américo Vespúcio Eles vinham da Espanha Chegando na Trinidad e Tobago, que é essa isla que está aqui E depois começaram a recorrer todas as costas venezuelanas Até que eles chegaram aqui Na cuenca do lago de Maracaibo Onde eles enxergaram Os palafitos, que eram as construções dos aborígenes E o Américo Vespúcio, que é italiano Ele relacionou com a Veneza E por isso o nome da Venezuela, que é Veneciola em italiano Que é Venezuela E o significado dele é Pequinha Veneza Como sabemos, os grandes aportes do Américo Vespúcio No descobrimento do continente americano Ele leva o nome em honor a ele Não podemos falar da história da Venezuela Sem falar do Simão Bolívar O homem mais grande na história venezuelana E um dos mais grandes no mundo Ele nasceu em Caracas, o 24 de julho de 1783 E morre na Santa Marta, Colômbia 17 de dezembro de 1830 Ele é considerado como o americano mais prominente do ciclo 19 Por diferentes fatos Um deles é que o exército que ele comandou Nunca conquistou Sempre era para a liberação dos povos E ele com apenas 47 anos de idade Ele lutou em 472 batalhas E sendo derrotado apenas em 6 Então Ele lutou por muitos países Aqui podemos mencionar que ele liberou 6 nações Ou ele teve uma participação muito significativa Na liberação deles Como é a Bolívia Que é uma nação que foi criada a base do Peru Em honor a ele A Colômbia, o Equador, Panamá, Peru e a Venezuela Ele foi chefe de estado em 5 países Como foi o Peru, a Bolívia, o Guayaquil, que é o Equador A grande Colômbia Que foi um sono dele que era unificar toda a Sul-América E ele conseguiu fazer a Gran Colômbia Unificando a Colômbia, a Venezuela, o Equador e a Panamá Só que o sono dele só durou 10 anos Também, outro fato interessante dele Que ele montou a cavalo mais de 23 mil De 123 mil quilômetros O que equivale a 3 voltas ao planeta E outro fato interessante Que suas ideias de liberdade foram escritas em 2632 cartas E 92 proclamações Sendo muito mais interessante que foram emitidos simultaneamente em diferentes idiomas Já que ele provenia de uma das famílias mais ricas do país Para não falar da mais rica De descendência espanhola Os estudos dele eram muito aprofundizados Ele teve estudos na Europa Nos primeiros países no mundo nessa época Devido ao dinheiro que tinha a família E o fato interessante dele É que ele largou mão de toda a herência O dinheiro da sua família Pelo sonho da liberdade Agora vamos falar um pouco do sistema político na Venezuela O primeiro presidente da Venezuela foi Cristóbal Mendoza No ano de 1800 No período de 1811 e 1802 Que ele foi considerado Já que a representação Que tinha o governo espanhol na Venezuela Ele foi descartado pelos mesmos venezuelanos E se deu a formação da Primeira República Inclusive foi firmada a Acta de Independência do país Que é o 5 de julho de 1811 Mas essa República só Tive uma validade de um ano Já que o Império Espanhol Não queria perder a Venezuela Deu a sua grande riqueza E eles enviaram Os melhores comandantes lá Para contrarrestar a revolta E recuperaram o país Posteriormente, em 1813 Simão Bolívar Simão Bolívar Devido às grandes influencias Que tinha da liberação Da independência dos Estados Unidos Na época E da guerra na França Ele novamente conseguiu Se apoderar das principais cidades Do país Gerando o que foi conhecido Como a Segunda República Só que aconteceu A mesma coisa que aconteceu com a Primeira Os espanhóis Não queriam perder o país E lutaram fortemente Recuperando ele Posteriormente, em 1816 Ele volta Com muita mais força Devido a um grande número de batalhas Ele consegue a liberação Da Venezuela Aqui fala de 1816 A 1819 Porque em 1819 A Venezuela Começa A Venezuela Faz parte da Gran Colômbia E por isso O laxo de tempo Que tem aqui Só que Aqui da Gran Colômbia Durante esse período De tempo A independência da Venezuela Ela foi Concretizada Com uma batalha de Carabou Em 1821 E finalmente O resto do controle espanhol Que ficava No lago de Maracaibo Que foi onde eles chegaram Foi em 1824 Com a batalha naval Do lago Posteriormente Perto da morte Do libertador Em 1830 A Venezuela Se separa da Gran Colômbia E o primeiro presidente O que liderizou Essa separação Foi José Antônio Paes Aqui observamos Três períodos De mandatos dele Durante várias etapas Do governo Posterior Em 1834 Ele 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 é ele 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 é ele No ano de 1835 Ele foi o primeiro civil Em ser Presidente da Venezuela E começou uma horda Democrática Que podemos falar De democracia Só que Não era muita democracia Já que as eleições Eram feitas Só com a élite Da sociedade Então Era uma eleição Muito restrita Podemos observar A ampla influencia Do 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 Governo Venezolano A maioria Deles Estavam No No Exército Do 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 País Posteriormente Começaram Em 1908 Com a primeira Ditadura Venezolana Em 1908 Com o Vicente Gomes Posteriormente Vem outra Ditadura Quando ele Sai do Mandato Entra em outra Ditadura E E Aqui No 1941 Começa Uma Nova Horda Democrática Que Começaram Do Mesmo Estilo Aquele Anterior Finalmente Podemos Observar Que Devido A Problemas Políticos Que Atravessaram O País Com A Disputa No Poder Muitas Juntas Ou Congressos Ou Grupos Que Podiam Ser Revolucionários Ou Militares Ou Só De Governo Se Apoderaram Da Só Foi Interrompido Por A Eleção Do Grande Escritor Venezuelano Romulo Gallegos Só Que O Período Dele Foi Somente Um Ano Sabemos Que Entre Eles Estava O Domínio Do País Posteriormente Entra A Terceira E Última Ditadura Venezolana Marcos Pérez Jiménez Foi Uma Ditadura Que O País Ele Sofreu Muitas Modificações Tanto Econômicas Como Estruturais Muitas Foram Boas Muitas Foram Ruins Mas O País Avançou Muito Bajo Essa Ditadura Posteriormente Depois Da Caída Dele Em 1959 Começa A Verdadeira Era Democrática Do País Que Quando Começam A Fazer As Elecções Abarcando Grandes Populações Do Mesmo Que Considerado A Quarta República Só Que Aqui Durante Esses Períodos De Tempo No País Existiam Dois Grandes Partidos Políticos Acção Democrática E Copé E Eles Fizeram Um Acordo Em que Consistiu Acordo É Eu Ganho Amor Um Elecções Você Ganha Outras Eles Conseguiam Manipular Isso Então Um Tempo Você É Um Período Eu Estava Durante Um Largo Período De Tempo Destacando Ganhou Com Um Partido Independiente Mas Aqui Tem Uma História Engraçada Porque No Ano De 1992 Hugo Chávez Ele Dá Um Golpe De Estado Para Carlos Andrés Pérez Só Que O Golpe De Estado Ele É Falido Ele Perde Ele Vai Preso Ele Fica Preso Até 95 96 Que Rafael Caldera Libera Ele Quando Ele É Liberado Ele Inicia Com As Influas Políticas A Promover Su Partido E O Partido De Ele Era Movimento Quinta República E A Partido De Ele É o que Se Conhece Como A Quinta República Ele Gobernou Na Venezuela Desde 1999 Até 2013 Que Ele Falece Ele Ganhou 14 De 15 Selecções Ele Só Perdeu Uma Que Foi Para Uma Modificação Da Constituição Posteriormente Na Atualidade O Nicolás Maduro Que Ele Foi O Presidente Designado Por Chávez Quando Chávez Ele Morre Maduro Na É Vice-Presidente Da República Só Que Na Venezuela O Vice-Presidente Ele É Escolhido Por Dedo Pelo Presidente Não É Por Voto Não É Democrático Então Ele Era Vice-Presidente Ele Não Poderia Ser Presidente Se Ele Renunciasse Só Que O Presidente Do Congresso Que Era Quem Deveria Segundo A Constituição Tomar A Presidência Do País Ele Rejeitou Então Posteriormente Ele Fizeram Umas Eleções E Nicolás Maduro Ele Ganhou Por Uma Diferença Muito Pequena Que Foi Muito Influenciada Por As Mortes De Chávez Agora Vamos Falar Um Poco Da Geografia Venezuelana E Da Amplia Variedade De Paisagens Que Neymela Primeiro Vamos Falar Da Ubicação Da Venezuela No Mundo Ele Se Encontra No Norte Do Continente Sul Americano Ele Tem Um Território De 916 Mil Quilómetros Quadrados Que Podemos Ver Que Praticamente É o tamanho De Minas Mais Ou Menos Tem Uma População De Aproximadamente 32 Milhões Muito Menos Que São Paulo E Um Pro Interno E Bruto De 342 Mil 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 Dólares O que Ubica Ele No Número 33 Do ranking Também Na Misma Posição Na Aplicação Do PIB Por Cápita Que Por Cada Habitante No País Aqui Temos Símbolos Patrióticos Primeiro Tem Uma Bandeira Observamos Aqui Na Todas 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 As Praias O Mar A Que Venezuela Possê E O Vermelho Representa Sangue Derramada Por Todos Os Libertadores Todos Que Lutaram Pela Independência Do País Ele Tem Oito Estrelas As Quais Correspondem Os Oito Estados Que Participaram Principalmente Na Um De Esses Grandes Discurso Foi Angostura Que Corresponde Ao Estado Guayana E Em Uma Dessas Cartas Ele Fala Que A Guayana Também Participou Na Independência E Por Decreto Do Chávez Ele Decidiu Incluir A Oitava Estrela Todos Sabemos Que O Chávez Foi O Presidente Mais Polêmico Então Ele Sempre Tinha Que Fazer Alguma Coisa E Aqui Temos O Escudo Fonte De Ingressos Do País Aqui Temos Escudos De Armas Da Independência E O Cavalo Branco Corresponde A Do Simão Bolívar Que Ele Era Conhecido Por Seu Cavalo Branco Só Que Antigamente O Cavalo Ele Se Encontrava Em Sentido A Direita Virado Hacia Trás Girado A Cabeça E O Chávez Decidiu Colocá Ele Virando Para Frente Frente Abertura